Olá, boa noite. O Ministério Público de Goiás ofereceu hoje a décima denúncia contra o médium João de Deus. O MP vai investigar a possível conivência de funcionários do médium e a participação de donos de pousadas de Abadiânia nos crimes sexuais cometidos. Dessa vez, as denúncias oferecidas são de vítimas de São Paulo, Paraná e do Distrito Federal. De acordo com os promotores, dez vítimas constam na denúncia deste último caso. As vítimas são dos estados de São Paulo, Paraná e Distrito Federal e teriam na época do abuso entre 20 e 35 anos. Os crimes ocorreram entre 2015 e outubro do ano passado. Cinco testemunhas também foram arroladas no processo porque os crimes praticados contra elas já estavam prescritos. Em coletiva, os membros da Força Tarefa do Ministério Público Estadual explicaram como os abusos aconteciam. Era uma sala muito grande e com muitas pessoas. E a fila ia andando. E a mulher chegava até ele, ele pedia para ela se ajoelhar, ela se ajoelhava. Nesse momento, ele estendia a mão para ela. E ela dava a mão para ele. E nesse momento, ele pegava a mão, começava a conversar, começava a ter um diálogo, como se estivesse fazendo atendimento espiritual. Pegava a mão e colocava em cima do pênis dele. Em alguns, elas relatam que teve movimentação, que ele esfregava a mão no pênis. Outras diziam apenas que ele segurava em cima do pênis. E continuava a conversar normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Como se tivesse sendo feito, realizado ali um atendimento espiritual. O que contribuía para essa confusão. E praticamente todas essas mulheres, elas, em um primeiro momento, passavam por esse atendimento coletivo. E lá era identificada essa vulnerabilidade. E elas eram encaminhadas para essa sala reservada, onde seria realizado, em tese, um tratamento específico para aquela mulher. E, na verdade, isso era apenas um pretexto para praticar crimes sexuais ainda mais graves, prevalecendo-se dessa vulnerabilidade que as mulheres apresentavam. Chamaram a atenção dos promotores o fato de muitos funcionários e voluntários da Casa Dom Inácio de Loyola serem coniventes com os abusos. Além do médium, apenas as pessoas que integram essa rede de apoio estariam de olhos abertos durante os atendimentos coletivos. Inclusive, o Ministério Público investiga a participação de donos de pousadas nesse esquema. Ela saiu do atendimento e foi procurar algum funcionário da Casa para reclamar e para relatar o que tinha ocorrido. E esse funcionário disse que isso era comum de acontecer, que isso era normal e que não tinha nada de sexual. Isso era assexuado. Dissuadiu completamente essa pessoa de tomar alguma providência. Está sendo apurado de que forma esses funcionários contribuíam, se eles tinham uma atuação determinante para a prática desses crimes, como essa estrutura de apoio funcionava para fins de possível responsabilização criminal. Fica cada vez mais evidente que havia sim essa estrutura de apoio dentro da Casa Dom Inácio de Loyola, composta por funcionários do Centro Espírita e até mesmo possivelmente por donos de pousadas que tinham conhecimento desses abusos, que nada faziam para evitar esses abusos e, além disso, que contribuíam para manter essas vítimas em estado de dúvida. Essa é a décima denúncia oferecida pelo Ministério Público. Oito são por crimes sexuais e duas por posse ilegal de armas. Também está em curso a ação civil pública para ressarcimento de danos morais às vítimas. Até o momento, a Justiça acatou oito das dez denúncias protocoladas pelos promotores. Mais de cem vítimas constam nos casos levados ao Judiciário. E o telegrama do Superior Tribunal de Justiça comunicando o retorno de João Teixeira de Faria para o núcleo de custódia chegou à presidência do Tribunal de Justiça de Goiás nesta tarde. O documento foi encaminhado para assessoria de recursos constitucionais que vai enviá-lo para a comarca de Abadiânia. Enquanto isso, João de Deus continua internado no Instituto de Neurologia de Goiânia.